A formação de crianças, adolescentes e jovens no exercício efetivo da cidadania e participação na vida política da comunidade em que estão inseridos é o objetivo do programa Vereadores Mirins da Assembleia Legislativa. Neste sentido, a Escola do Legislativo promoveu o segundo encontro dos coordenadores e coordenadoras do projeto nesta quarta-feira. É um momento de troca e de aperfeiçoamento, qualificação dos coordenadores e coordenadoras do programa Câmara Mirim, que atuam no estado de Santa Catarina. Hoje a gente tem 89 municípios com a Câmara Mirim, ou Câmara Jovem, acontecendo. Joel Luiz Correia é o coordenador do programa Câmara Mirim de Jaraguá do Sul, município do Norte catarinense. Como servidor efetivo do Legislativo local, ele testemunhou o aumento do interesse das escolas em participarem da iniciativa ao longo dos anos. Tem buscado a participação no nosso programa por entender, por verificar da credibilidade que a gente vem ganhando nos últimos anos nesse trabalho de formação para a democracia. A gente sempre costuma dizer que nós não trabalhamos a política partidária, nós trabalhamos a questão da política que está envolvida em todos os lugares. Tem política na escola, na igreja, na família e a política faz bem. De Piratuba, no meio oeste de Santa Catarina, a presidente e a vice da Câmara de Vereadores Mirim focam a participação na transparência nos atos públicos como forma de estimular o interesse de todos na vida política do país. Sempre deixou bem claro no começo do nosso mandato que a gente é trabalhar com educação, com respeito, fazer uma política diferente. O que a gente pode é trabalhar em grupo, pode trabalhar em conjunto e a gente quer melhorar cada dia mais. O nosso objetivo é trazer uma política com transparência. Inclusive a gente já não traz partido nem nada para não ocorrer uma concorrência, alguma coisa assim. Porque querendo ou não, quando se tem concorrência, sempre há uma barreira no que a gente quer fazer. E às vezes a gente pode querer fazer o melhor para o município, mas não consegue por causa disso. Para abrir o evento, uma palestra sobre letramento político com uma profissional da Câmara dos Deputados. De que maneira esses conceitos se associam? Educação para a democracia, letramento político e a maneira como a gente coordena e organiza as atividades para que os estudantes, seja do ensino médio, do ensino fundamental, possam ter experiências, possam viver práticas democráticas e com isso construir conhecimento, desenvolver habilidades e internalizar valores que são tão importantes para a manutenção da democracia. Para a coordenadora da escola, qualificar o debate político é fundamental, diante de um cenário de disputas ideológicas acirradas. Talvez se as pessoas pudessem entender o papel da política na vida, na sociedade e também pudessem aceitar as diferentes correntes de pensamento, enfim, fosse mais fácil a convivência política no país. E me parece que se nós trabalharmos isso desde o início, quando as pessoas são crianças ou adolescentes, isso vai facilitar. A construção da cidadania, ela não dá de um dia para o outro, ela se dá ao longo de um processo.